DJ Ari Cardoso, sempre em nome de Frigor do Léo. Eu não quis ir atender, a melhor sensação que eu já senti, foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Ari Cardoso, eu tô dependendo é porque eu tô feliz, eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar, não me depois. DJ Ari Cardoso. É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. E não me dá emoção, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado. Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado. A filha boiadeira, nossa vida no mar. Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procurar. Se quer vasculhar, vasculhar. Se eu tivesse que ter outra, escuta. Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua. Duas, com olho igual ao meu e a boca sua. Eu não te trocaria, por nada nessa vida. Eu não te trocaria, nunca. Pode chamar de acidente. Pode espalhar que eu não presto. Pode mentir pra geral, que a gente é só. Acesso mídia. DJ Ari Cardoso. Cê fala mal, mas depois cê me liga. Porque na cama ninguém faz melhor. Apaga meu contato, dá sua lista. Mas sua saudade sabe ele de cor. E sou eu. O que sua boca xinga, o coração chama de meu. Eu sou o erro que dá certo. A raiva que cê quer por perto. Quer sentir ódio, mas só sente amor. Ou passa tempo que nunca passou. Eu sou o erro que dá certo. A raiva que cê quer por perto. Quer sentir ódio, mas só sente amor. Ou passa tempo que nunca passou. Hoje eu pensei em você. Nem como éramos tão próximos. Por que que eu fui me apaixonar por você? DJ Ari Cardoso. Sempre em nome de Frigorduleu. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora se não fosse tão tarde. Não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora se não fosse tão tarde. Não fosse tão tarde. Já que a gente chegou ao ponto do ponto final. E você disse que não senti mais nada. Vou aceitar a sua decisão. Frigo do Léo. Só não vem me pedir pra eu não ficar mal. Não vem tentar segurar minha lágrima. Eu não controlo o meu coração. Mas se você prefere ficar na amizade. Do que manter o nosso compromisso. Amor, tô te implorando de verdade. Aceita o meu pedido de amigo. Não deixe outro cara na minha frente, pelo amor de Deus. Vai devagar nas suas erruadas. Porque meu coração ainda é seu. Não, não posta nada. Seguro o dedo nesse celular. Eu não tô pronto pra tanta porrada. Deixa eu te superar. A convivência está ruim. Sei que é uma fase ou algo assim. Mas toda vez que entrou no quarto. Perde o sono e quer sair. Chego na sala e também sai. Finge que liga pros seus pais. Vamos vivendo esse teatro dia após dia. Somos dominados pelo apego. Mas assim não vamos ter sossego. Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar. Preferindo nos calar. Eu vi você chorando através do espelho. Estava assustada com os olhos vermelhos. Já não se cuida como antigamente dispensante. Mas entre amigos agem com naturalidade. Mantendo as aparências pra sociedade. Tuas verdades que não se combinam. E esse clima faz o amor perder. Trigo do Léo. Na rua Mamoeiro. Número 341. Brasil Novo. Macapá. Cinco da manhã. O dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo correndo. O letrou de ideia já foi o terceiro. Já tá tudo rodando. Tô pra lá. Pari, carruços. Procurando área pra ligar pra ela. Mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela. Ô vaqueiro pra sofrer. Eu chorei. Na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música lembrei. Chorei, chorei. Chorei, chorei. Saudade da minha morena. Eu chorei. Na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música lembrei. Chorei, chorei. Chorei, chorei. Saudade da minha morena. Eu chorei. Eu vou tanto contra essa vontade de ligar. Digitei seu número. Mas tive que apagar. Escrevi, te amo e desisti de enviar. Te mandei embora pensando que ia voltar. Você voltou o ponto final. Eu só queria chamar sua atenção. Confesso, sem você eu tô mal. Agora foi chorando sentado no chão. Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, quero ficar. Você que se foi pra não mais voltar. Eu não sei. Quem é o louco entre nós? Sucesso até o Santos. DJ Ari Cardoso. Sempre em nome de frigor do Léo. Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto. DJ Ari Cardoso. Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto. É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. Não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, dá pena do fim. Agora nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado. Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado. A filha boiadeira, nossa vida no mato. Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir. E tu já tá se arrumando pra sair. Mas você tá se maquiando à toa. Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar. Quando o ferinha começar a tocar. Ou vai pegar o seu o ar. DJ Ari Cardoso. Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe quando a gente terminar um relacionamento Me senti um ali, já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Por nível Só acho amor incompatível Oi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui o trouxa, a gente sabe Que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Oi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui o trouxa, a gente sabe Que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Tô indo te buscar, vida Eita, sofrença Mais uma do repertório que machuca Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso De pijama ou maquiada, desbocado ou educado Eita, sofrença De vestido pra sair ou de chinelo havaiana Ari Cardoso DJ Ari Cardoso Sempre em nome de Fricor do Léo Com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo De fogo ou desejo Suas virtudes E os seus defeitos Põe tudo na mala Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar Simplesmente com a de bom Não é que seu cabelo anda diferente Aqui é DJ Ari Cardoso, bebê Mais atraente Ari Cardoso Notei que seu cabelo tem mais brilho Tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa A celular vibrou A tela acesa em um contato estranho Te perguntando Aí Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala Falei E a outra responde Eu vou Um tempo ele ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa de mim Quem sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Oh 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 Frigo do Léo Na rua Mamoeiro Número 341 Brasil Novo Macabá Sou novo pra viver com você Uma história de amor Sou novo pra ficar com você E sentir seu calor DJ Ari Cardoso Precisa experiência Tenho medo da dor Chorar, chorar não vou Nem morrer de amor Chorar, chorar não vou Nem morrer de amor Não sei o que decidir Tentar ou desistir Enfrentar ou fugir Entrar pra não sair Duvidas de mim, desejos eu senti Perdido de paixão Me aperta o coração Na escola eu aprendi Somar e dividir Gramática e português Geografia e inglês Em todas eu passei Só não me preparei Pra matéria do amor Não tive professor Oh, prova de amor Oh, prova de amor Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Diz ela que a senhora gosta Deixa eu namorar a sua filha Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel DJ Ari Cardoso Ela deve tá me olhando de lado Tão sem graça Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é Esse é o único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi puro triste Mas não fui capaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Canal DJ Ari Cardoso Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um santo encher de presunto Você tá rindo aí Eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Por ela em frente sol ou frio Em a capucou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Por ela em frente sol ou frio Em a capucou num barril Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso não te incomoda Pensa assim antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Frigo do Léo Na rua Mamoeiro Número 341 Brasil Novo Macapá